Olá pessoas, eu sou a Lalu E eu sou a Gabriela E você querendo ou não Esse é mais um vídeo de React Então galera, muitas pessoas pedem pra gente assistir ao vídeo desse canal que vamos assistir hoje As pessoas pedem muito, muito Só que como a gente sempre vê coisas muito curtinhas Tipo, como a gente vai ver isso? Só que aí o que vai que tem os melhores, né? E qual o vídeo que assistiremos hoje e mesmo dentro? Os melhores memes do South American Memes Hashtag zero E galera, lembrando, cara A gente lançou um desafio que se a gente chegar até o final de dezembro A Gabriela fará uma tatuagem em mim Com um desenho escolhido por vocês Beleza? Vamos lá então? 1, 2, 3 e... Go! Caralho! Caralho! Amor, porque você me trata bem Apenas quero te fazer Porque não dá mais hora para mim Não vou conseguir mais viver sem ter Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Pô, véi Quase bateu em mim, véi Segurei legal, mano Tranquilo, mano Ele foi o jeito... É Errado Errado Certa, cadê a seta? Cadê a seta? Cadê a seta, filha da puta? Cadê a seta? A seta, amigão! A seta! É o caralho aqui, ó Eu tô filmando você Olha que é É? Não! Vocês têm que aprender Tem que aprender A seta, ó, é? Enfia no seu cu Eu tô filmando Eu tô filmando, ó Fala um A pra você ver Fala um A A A vontade de ver a grama A de chorar Olha ele aí Meu Deus do céu Fala um A Fala pra você ver A, U Eu sou um merda O que é? 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 Caralho Eu tenho certeza que não Caralho 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 Você tomou o soco? Coitado Porra, tu vai tomar no cu E vê esse carro no cu Eu não quero essa porra Desse carro não Eu sou filha da puta Do caralho Vê essa porra no cu E vai tomar no cu Cara, que eu vou embora a pé Que eu vou embora a pé Que eu sou desgraçado Vai tomar no cu Rapaz Fecha o cu pra falar comigo Ô filha da puta Eu prefiro ir a pé Do que ir num carro velho como esse De carroça Ou de bodinho Eu tô longe Morou? Aí Não tira a poeira com a minha cara Não que eu vou te encher Tua cara de bala Outro filé da puta Tem de papo Morou, cara Vai tomar no cu Eu vou te encher Tua cara de bala Que eu já falei O que? Olha Este que o ônus tá acabando E você ainda não pegou ninguém Jim, você aguentou por 30 anos Mais tempo que toca Caralho Que susto Depois do tiro do vídeo de ontem Caralho Olha o coração De que dá De que dá Não vai Caralho Eu ainda sinto Porra Depois do tiro de ontem A gente gosta Desespero Vergonha 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 De traça A gente que eu mando pra na aula Recriando uma cena do vendido Desgraça E aí E aí E aí E aí E aí E aí Entendeu Aquele cara Ok Ok Do you do your home Stunt Yes No 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 Yes Sim E eu tô aqui pra começar mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou pra um lugar muito especial, muito bonito, muito gostoso. Eu vou pros Estados Unidos, gente. Não, não tem mal o que falar, entendeu? Eu vou pros Estados Unidos e, obviamente, eu não vou sozinho. Eu vou com o meu amigo Aruan, que não tá me ouvindo nesse exato momento. A última vez que eu fui pros Estados Unidos, eu fui com o meu amigo Aruan e a gente não conseguiu aproveitar nada, porque tava muito corrido. E aí, mano? Sabe onde eu tô? Tô aqui viajando pelo United States of America, mano. Tô aqui no Road 66, mano. Rota 66, velho. Tem uns viajantes falando assim, ah, você tá aí na Dom Pedro com o tapetão aí na pasta Rota das Bandeiras aí, que inclusive recapiaram um pedaço bom aqui. Ficou bom pra caramba aqui, parece um tapete mesmo aqui. Que Rota das Bandeiras, mano? Que tapetão, velho. Eu tô em Road 66, mano. Inclusive, ó, me parei na base aqui. Os caras têm uma base bacana aqui, ó. Tem um cop... Eu vou embora! Eu recebi um sinal! Eu vou embora! Pode me avisar que eu vou embora! Desde que você entra na puberdade. E aí, ó, me parei na base. É, ó, me parei na base. É, ó... Quando eu vejo você de novo Eu vi muito longe De onde nós começamos E eu te paro Quando eu vejo você de novo Quando eu vejo você de novo Porque você já viu Um pouco exagerado, né? Não estou lembrado não Eu acho que você vai se lembrado não Nunca nem vi Esse é o melhor meme da história Nunca nem vi não. Mas tu não lembra? Nunca nem vi. Caralha! Se esse merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca. Atenção Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já, 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 já vai! Acho que sim! Bede já! Cede já! Bede já! E de já! O S de já! G de já! E H de já! I de já! J de já! E já! M de já! Acho que sim! O de já! E já! Q de já! L de já! S de já! D de já! Acho que sim! U de já! V de já! X do que é que é? JÁ! Fóra, caralho! Cê quer ver essa porra, véi? Bora, culpado! Ajuda o maluco que é doente! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Negativa, negativa! Negativa, negativa! Vem! Vem! Negativa, negativa! Vem! 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 Eita porra! Eita! Vai, 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 vai! Vem! Aqui vai cortar fibra, rapaz! Não é água com mútuo! Não é água com mútuo! Eeeeh! Que aparelho da porra! Vai subir água com caralho! É 37 anos, caralho! Não é água com mútuo! Não é água com mútuo! E aí, galerinha! Beleza? Quem tá falando aqui? Quem tá falando aqui? Aaaaaah! Um bom gameplay, né? E aí, galerinha! Falei com a panca! É o outro gato, mano! E aí! 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 Tá quente. Caralho, cara. Até então, pra mim, o que tava sendo mais engraçado, cara, era aquele vergonha... Do Rei Leão. Do Rei Leão. Mas, cara, esse do cachorro, mano. Ai, eu ainda fiquei com o Rei Leão ainda. Você foi com o Rei Leão? Caralho, esse do cachorro. Eu ri muito. Quando o pai da lua pergunta o que você pode, eu pego você pela família dele. Vergonha. Pra mim, esse foi o melhor. Caralho, foi o melhor. Muitos ali a gente já conhecia de vidas, como a gente é acostumado a assistir. Eu praticamente assisto todos os vídeos do David Jones. Então, tem muitos memes ali e tal. E, tipo assim, alguns ali eu já conhecia e tal. Mas, cara, muitos ali, por mais que você já conhece, a frase de efeito ali, né, eis que não sei o que pergunta, não sei o que, bota aquilo ali. Por mais que aquele meme é conhecido, o impacto da pergunta ali fica no contexto que fica engraçado. Tipo, cara, pra mim, um dos melhores memes que já existiram na face dessa terra, é o... não sei. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Cara, é o melhor meme da história. Quando foi isso? Lembro, não. Nunca nem vi. Caralho, é o melhor meme da história, mano. E, cara, se você gostou desse vídeo, você deixa seu like, você compartilha com todos os amigos nas suas redes sociais, que eu gostaria de saber se você realmente gostou. Você deixa aqui nos comentários se você quer que a gente entrega mais vídeos do South America Man. E se você gostou, muito, muito, você compartilha com todos os amigos. É isso aí, galera. Um abraço. Um beijinho. Tchau, tchau, tchau.